Ele era odiado pelos rivais, e para ser sincero, até por alguns palmeirenses. Chileno, mas com uma malandragem brasileira na bola, de drible fácil e com uma visão de jogo que lhe renderam um apelido especial. El Mago Valdívia. Mas afinal, por onde anda Valdívia? O meio ainda joga bola? Fica tranquilo, que eu vou te contar agora. Mas ó, se você não é um inscrito no canal, faz um favor para mim e se inscreve agora aqui no canal, assim você apoia o nosso trabalho e recebe mais vídeos legais como esse, beleza? Ah, quase esquecendo, antes de eu ir para o tema do vídeo, eu quero te apresentar a casa de apostas que eu comecei a trabalhar. É a 1XBET. Olha, eu confio nela e lá você pode apostar e multiplicar o seu dinheiro. Use o meu código promocional, que vai estar aqui, junto com o link na descrição do vídeo e no comentário fixado. Você vai ganhar diversos bônus, então, boa sorte para você, beleza? Jorge Luiz Valdívia Toro, mais conhecido como Valdívia. Ou se você for mais íntimo e preferir, El Malo, a Lívia, nasceu em Maracay, na Venezuela. Sim, isso mesmo, na Venezuela. Acontece que com apenas 3 anos depois que ele nasceu na Venezuela, a família de Valdívia voltou a morar no Chile. E o jogador com 18 anos, conforme a lei do país, optou pela nacionalidade chilena, acredita? O Valdívia começou sua carreira no Colo-Colo. Bom, deixa eu reformular isso. Na verdade, o seu primeiro clube, com quem ele assinou o primeiro contrato, foi o Colo-Colo. Mas o Valdívia não foi aproveitado de cara pelo Colo-Colo, não, tá? Querendo que o jogador ganhasse experiência, o Colo-Colo resolveu emprestar ele a um modesto Universidade Concepcion, onde ele foi bem. E por isso, então, o Colo-Colo emprestou ele para um clube da Espanha, olha só, o Rayo Valecano. E até para um time da Suíça, antes dele retornar para o Colo-Colo. E no Colo-Colo, enfim, ele foi bem, conquistou em 2006 o Campeonato Apertura no Chile, foi decisivo e chamou a atenção do gigante, o Palmeiras, que contratou ele por 3 milhões e meio de dólares. Até então, era o maior valor que o Verdão já havia pago a um estrangeiro. Ou seja, a aposta no El Mago Valdívia era muito alta. Assim que o Valdívia chegou, o treinador da época era o Tite, quem estava no Palmeiras. E ele já travou de cara que o chileno iria fazer muito sucesso no Brasil. Bom, o Tite entende mesmo da bola, né? Foi dito e feito. Valdívia não só teve sucesso com a torcida do Verdão, como até hoje tem fãs de outros clubes que gostam do Valdívia pelo seu jeito, às vezes irreverente, às vezes maluco e às vezes até irresponsável e não passe mais aqui. Mas, mesmo com alguns chamando de perninha, chinelinho, ou fosse o que fosse, o Valdívia marcou época no Palmeiras. E grande parte da torcida tem ele entre os principais ídolos recentes. Em suas duas passagens pelo Verdão, ele conquistou a Série B do Campeonato Brasileiro de 2013, ajudando o Verdão a voltar para a elite do Campeonato Nacional e foi também campeão da Copa do Brasil em 2012 e em 2015. Detalhe que em 2015 ele só participou do começo da campanha do título da Copa do Brasil. Mas, apesar da importância desses títulos, o Valdívia ficou marcado pelo Campeonato Estadual que ele conquistou em 2008. Naquele Paulistão, ele teve grandes atuações e ele ficou marcado no coração dos palmeirenses que estavam numa pequena fila ali, num jejum de títulos. Além de brilhar pelo Verdão, o Valdívia também jogou duas Copas do Mundo pela seleção chilena e foi campeão de uma Copa América. E eu não queria cornetar não, mas ele foi campeão da Copa América antes do Messi, tá? Que isso fique bem claro. O Valdívia rodou por clubes menores depois de deixar o Palmeiras e até voltou para o Colo-Colo, para ajudar o time a se salvar do rebaixamento no Campeonato Chileno, enfim. Mas, depois disso, ele jogou no Union La Calera, time que estava na Libertadores e com a eliminação do time, o Valdívia acabou rescindindo seu contrato. Hoje, o Meia está sem clube, mas com 37 anos ele não está oficialmente aposentado, não. Recentemente, um clube da segunda divisão chilena acenou com a possibilidade de contratar El Mago Valdívia, mas as conversas não evoluíram. Alguns torcedores do Palmeiras até veem com bons olhos o retorno do Meia ao clube, não que o Palmeiras precise, mas apenas para encerrar com dignidade a carreira desse chileno que brilhou tanto pelo Verdão. Mas eu quero saber mesmo é o que você acha. Acha que seria uma boa o Valdívia encerrar a carreira no Verdão? Ou ele ainda pode ajudar em algum outro clube? Você é torcedor do time e quer que o Valdívia passe por aí para ajudar o seu time? Fala aí, deixa aqui nos comentários. Não esquece também do like no vídeo e a gente se vê na próxima história. Valeu e tchau, tchau!